Olá pessoal, tudo bem? Vamos conhecer muitos segredos da Índia, alguns já conhecidos e outros curiosos, mas gostaria de pedir que vocês me ajudassem se inscrevendo no canal e curtindo esse vídeo. A Índia está localizada no sul da Ásia, capital Nova Delhi, tem cerca de 1,45 bilhão de habitantes, com uma área de 3.287.000 de quilômetros. Conhecido como o povo alegre e carismático, lugar com muitos engarrafamentos, buzinas incessantes, ruas lotadas. Diferente da maior parte do mundo em que há quatro estações no ano, no calendário em 2 a 6, primavera, verão, moções, outono, pré-vernal e inverno. Cantos de monges budistas, de trabalhadores do campo e orações muçulmanas, são as maiores influências da música hindi. A tumbura, o citário tambores, principais instrumentos musicais. Taj, em Mumbai, é conhecido como a maior lavanderia a céu aberto do mundo. Uma das sete maravilhas do mundo, o Taj Mahal, é uma linda prova de amor. O templo foi construído pelo rei Shah Jahan para a rainha Muntaz Mahal, uma de suas esposas. Os meses mais produtivos da carreira dos Beatles, ocorreram enquanto eles estavam em Rishikes, na Índia, não na Inglaterra. Esse intercâmbio na Índia também foi decisivo para o rompimento do grupo. Apesar do índio e inglês serem considerados os idiomas oficiais, ela tem mais de 1.600 dialetos. O inglês é aprendido nas escolas, mas como há muitos analfabetos no país a maior parte da população usam os idioma local, um deles o sânscrito, considerado o idioma mais antigo do mundo, mãe de todas as línguas. Grande parte dos indianos comem com os dedos, principalmente com a mão direita, pois a esquerda é usada para higienização corporal e é considerada impura, porque eles não usam papel higiênico, apenas se limpam com água de jarros ou mangueiras. 600 milhões de indianos não têm banheiro em casa. Espero que estejam gostando, porque as próximas curiosidades, tenho certeza que ainda nunca tinham ouvido falar. Na Índia tem trilhos a perder de vista, 60 mil quilômetros de rede ferroviária que transportam mais de 8 bilhões de passageiros ano. Outra curiosidade é o festival das cores conhecido mundialmente, é o feriado Oli, que é comemorado no dia seguinte à lua cheia, início de março, glorificando a boa colheita e a fertilidade da terra na Índia. Além de usarem um pó colorido, usam balões de água em lutinhas entre parentes e amigos. A Índia abriga uma das mais antigas cidades vivas do mundo, Varanasi, também conhecida Cidade da Luz, acredita-se que tenha sido fundada no século XI a C. Considerado um lugar sagrado, a capital espiritual da Índia, tem mais de 2 mil templos hindus, muitos a visitam para se banharem nas águas sagradas do rio Ganges, acreditando ser uma força vital levando as orações para o céu, purificando a alma e onde são feitos rituais funerários, são cremados às cinzas jogadas no rio. A Índia é também conhecida como o lugar do nascimento da Yoga e do Ayurveda, o mais antigo sistema da medicina já conhecida. O número de deus e deusas adorados são incalculáveis, sendo o berço das principais religiões como o budismo, hinduísmo, jainismo e psiquismo. Existem mais de 300 mil mesquitas e milhões de templos hindus, algumas como a Jama Masjida em Nova Delhi e a Meca Masjida em Ideraba. Para o hinduísmo os deuses, são Brahma, Shiva e Vishu. Mais alta que a estátua da liberdade que tem 93 metros de altura, é a estátua da unidade com 182 metros de altura é a mais alta do mundo, está em Jharat. Cerca de 70% das especiarias do mundo vêm da Índia, Algumas mais populares delas são a pimenta preta, a canela, o gengibre, a noz moscada, a páprica, o açafrão e a baunilha. O Pachisi é um jogo de tabuleiro típico e muito popular da Índia. É conhecido como o Anjogo Nacional da Índia. O animal símbolo da nação é o tigre de Bengala, infelizmente em extinção. A vaca é considerada um animal sagrado, são protegidas por um conjunto de regras na Constituição, sendo o crime matar ou vender uma vaca, onde tem a maior população vegetariana do planeta. Quero só te lembrar de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, ative o sininho para ficar sabendo das próximas publicações. Até a próxima!